Que corrida, gente, que corrida! Foi uma das melhores provas da Fórmula 1 nos últimos tempos. Cheia de reviravoltas, erros, recuperações, um grande prêmio digno de ímola. Uma das poucas pistas da velha escola que a Fórmula 1 ainda frequenta. Foi principalmente um duelo espetacular entre dois gigantes, como a gente vinha esperando e pedindo há muito tempo. Max Verstappen e sua Red Bull e Lewis Hamilton e sua Mercedes. Uma disputa que se tornou ainda mais apaixonante por causa da chuva que caiu pouco antes da largada. As emoções começaram já na primeira curva da primeira volta. Verstappen, que era o terceiro no grid, pulou melhor e chegou à freada da primeira curva, a chicane da Tamburello, lado a lado com Hamilton, mas com a vantagem de estar por dentro na freada. Hamilton sabia que liderar a primeira volta seria decisivo. Por isso ele forçou uma reação pela trajetória externa para ver se conseguia retomar a liderança na curva seguinte. Foi um erro dele? Bem, pode-se dizer que sim. Que era claro que o Verstappen o empurraria para fora da pista. Hamilton sabia disso, logicamente. Mas decidiu arriscar. Se a manobra desse certo, teria sido um golpe sério na confiança do Verstappen. Se não desse, como não deu, ele continuaria em segundo, bem próximo do carro da Red Bull. Como era de se esperar, Verstappen o espremeu para fora da pista. Até aí tudo normal. Só que nessa manobra, Hamilton perdeu a lateral esquerda da asa dianteira. Aquela asinha que desvia o ar dos pneus. Daí pra frente, a liderança não esteve mais em jogo. Verstappen começou a voar e abriu muita vantagem nas voltas iniciais. Chegou a estar cinco segundos à frente do carro da Mercedes. Mas depois de algum tempo, uma nova disputa parecia estar a caminho. Foi lá pela vigésima volta, quando Hamilton passou a andar bem mais rápido. Verstappen parecia preocupado com o desgaste dos pneus. E pouco a pouco, a diferença chegou a cair para um segundo e meio. Foi aí que a Red Bull chamou Verstappen para trocar os pneus intermediários pelos slick médios. Ele parou na vigésima sétima volta e a troca foi feita em dois segundos e dois décimos. Muito boa. A Mercedes chamou Hamilton na volta seguinte, mas a troca foi lenta. Quatro segundos. Quando ele voltou para a pista, a diferença tinha subido para cinco segundos. Em parte, por causa da demora da troca de pneus dele. Mas também pelo ritmo fortíssimo que Verstappen impôs logo que saiu dos boxes, mesmo com os pneus ainda frios. Na tentativa de recuperar o tempo perdido, Hamilton cometeu um erro, o que é raríssimo. Verstappen tinha demorado um pouco para se livrar de um grupo de retardatários. E Hamilton viu nesse lance uma chance de se aproximar. Ele se livrou facilmente dos carros da Haas e se aproximou da Williams George Russell, que não fez nenhum favor e se manteve na parte seca do asfalto. O normal nessa situação seria o Hamilton esperar a próxima reda para passar o Russell. Mas em vez disso, ele resolveu atacar e freou por dentro, na parte mais úmida do asfalto. Os pneus dianteiros não estavam na temperatura ideal e o carro escorregou para fora da pista. Foi o segundo erro por precipitação de Hamilton. O terceiro veio imediatamente depois. O carro tinha parado a centímetros da barreira de pneus, mas não tinha batido em nada. Na pressa de voltar, Hamilton engrenou a primeira e o carro pulou para frente, bateu na barreira e quebrou a asa dianteira. Por alguns instantes, se teve a impressão que a corrida dele acabaria ali. Mas Hamilton conseguiu engrenar a marcha ré, o que não é fácil num carro de Fórmula 1, e tirou sua Mercedes da área de escape. Aí se dirigiu devagar para os boxes, onde chegou já em nono lugar, uma volta atrasada em relação ao Verstappen. Aí a sorte resolveu ajudá-lo. Uma forte batida entre seu companheiro Valtteri Bottas, que fazia uma corrida apagadíssima, e Russell, na reta principal, provocou a interrupção da corrida. Foi a salvação. Pelas regras atuais, as equipes podem trocar pneus e mexer nos carros em regime de bandeira vermelha. Além disso, os carros atrasados podem descontar uma volta do líder antes da relargada. Era tudo de que Hamilton precisava. Quando a corrida recomeçou, ele estava em nono, mas tinha trocado a asa dianteira e estava com pneus zero quilômetro, pronto para retomar a luta, que se iniciou com mais um susto. Dessa vez foi com o Verstappen, que tentou esquentar os pneus e saiu da pista na última curva, a Rivadza. Mas ele teve autocontrole suficiente para se manter firme e se defender de um ataque de Leclerc no fim da reta. Logo que foi dada a relargada, Hamilton ganhou uma posição quando Kimi Raikkonen rodou. Mas passar pela Aston Martin do Stroll foi bem mais difícil. Hamilton precisou de nada menos de cinco voltas, mas acabou ganhando mais uma posição quando Sérgio Pérez deu mais uma de suas várias rodadas. Passar por Ricciardo foi fácil. O australiano puxou só McLaren para o lado e cedeu o quinto lugar. Mas a luta com o Sainz também foi longa. Oito voltas para a Mercedes assumir o quarto lugar. Mais cinco voltas para se livrar de Leclerc. E na volta 55, Hamilton assumiu o terceiro lugar. A frente dele estava a Lando Norris, que vivia seu melhor dia na Fórmula 1. Único carro na pista com pneus macios, a McLaren dele estava voando. Por mais cinco voltas, já havia dúvida se Hamilton conseguiria lhe tirar o segundo lugar. Hamilton passou, mas teve de lutar até a volta 60. Foi também nesse momento que Hamilton marcou a volta mais rápida da corrida e garantiu sua permanência na liderança do campeonato. Uma liderança de apenas um ponto. Exatamente o ponto eixo que é dado ao piloto que marca a melhor volta de uma corrida. Isso, porém, não ofuscou em nada a exibição perfeita de Max Verstappen, que só deixou a liderança quando parou para trocar os pneus. Absolutamente seguro, ele largou o melhor, pulou de terceiro para primeiro, venceu o duelo roda-a-roda com Hamilton e dali partiu para sua primeira vitória do ano. Foi a décima primeira da carreira dele. E serviu também como advertência de que, nesse ano, quem quiser ser campeão, que se prepare para uma luta duríssima com o Bessab. Outro açaí consagrado desse domingo em Ímola foi Lando Noves. Com terceiro lugar, ele conquistou o segundo pódio da carreira depois de largar em sétimo. E ainda deixou em situação constrangedora seu companheiro de equipe, o experiente Daniel Ricciardo, que chegou em um discreto sexto lugar. Também foi uma boa corrida para a Ferrari, que teve Charles Leclerc em quarto e Carlos Sainz em quinto. Deixei para o final um acidente de Valtteri Bottas e George Russell. As opiniões se dividem. Alguns culpam Russell, outros culpam Bottas. O veredito dos comissários esportivos é que foi um acidente de corrida. Eu tendo a concordar com essa decisão. Acho que cabe responsabilidade aos dois. Para mim, cada um fez o que tinha de fazer. Russell viu a chance de passar a Mercedes, o que nem sempre acontece com Williams, e arriscou tudo. Bottas defendeu a posição sem excessos nem manobras bruscas, como faz um piloto profissional. A reação do Russell foi raivosa. Disse para quem quisesse ouvir que Bottas jogou sujo, e que ele teria agido de outra maneira se o ataque fosse de outro piloto, não dele, Russell. Sugerindo que por trás de tudo está uma suposta disputa entre ele e o Bottas por um lugar na Mercedes no ano que vem. Pegou mal. Ao ser questionado sobre essa declaração de Russell, Toto Wolff foi curto e grosso. Isso é uma besteira, disse o chefe da Mercedes, que também é o empresário dos dois pilotos. Isso me lembra do Esteban Ocon, que estava na Mercedes como piloto de testes e perdeu a vaga por causa de suas atitudes agressivas. Toto Wolff não faz segredo de como foi negativo para a equipe, o ano em que Nico Rosberg levou a pontos extremos a luta pelo título com o Hamilton. E o que ele menos quer agora é reviver o ambiente tenso que a Mercedes enfrentou naquela temporada. Pode até ser que Toto Wolff tenha decidido hoje se o Russell terá uma chance na Mercedes em 2022, ou se ainda é muito cedo para ele. Por hoje é isso. Eu fico por aqui e lembro a vocês que amanhã tem live a partir das 8h30 da noite. Eu vou deixar o link aqui embaixo, na descrição desse vídeo. Espero vocês lá. Um grande abraço e muito obrigado pelo apoio do Sistema Idade. A gente vê nessa segunda-feira. Até lá.